Outro item, analisando a prefeitura na informações para transferência voluntária, a prefeitura se encontra com cinco pendências no CAUC, duas pendências sobre contribuição previdenciária, duas pendências sobre prestação de contas de recursos federais recebidos anteriormente, e uma irregularidade perante ao poder público federal. As duas de previdências é que o município fez um acordo e desse acordo não está contribuindo com os parcelamentos. Aí o INSS o que é que fez? O INSS solicitou, junto ao órgão da Receita, que fosse descontado diretamente do repasso do FPM. E com esse atraso dessas contribuições mensalmente, o que é que está acontecendo? A prefeitura está pagando os juros em torno de R$ 7.000 a R$ 8.000. Para vocês terem ideia, no repasse de outubro, foram descontados direto à fonte R$ 109.149,71. E de cobrança de juros R$ 7.574,00. No mês de novembro, descontado para a Previdência, o INSS, direta à fonte R$ 102.529,72. E cobrado um juros de R$ 8.130,60. Que esse juros, se fosse pago, fosse cumprido o acordo com a Previdência, o município não tinha sido cobrado e estava ganhando esses R$ 7.000 e pouco por mês. Imagine R$ 7.000 em 12 meses, dá praticamente R$ 90.000 aproximadamente de recursos que o município está perdendo por ano.